A Procuradoria Geral da República cobra a FUNAI por ter gastado só mil reais contra a Covid-19. De acordo com o órgão, verbas milionárias reservadas para o combate à doença em comunidades tradicionais indígenas ainda não foram aplicadas. O parecer também cobra o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que só usou 0,002% do orçamento destinado à luta na pandemia. O seu procurador-geral Antônio Carlos Alpino Bigonha ressalta que a necessidade é urgente em cada comunidade indígena, seja por alimentos, seja por proteção e segurança.